Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Notícias Interativa. Notícias Interativa. Tudo em primeira mão. Ah, e não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos motiva a oferecer a você mais notícias da região. Interativa. Só novidade. Novidade é Interativa.